Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Unidos né gente, a gente vai vencer a força do mal, a semente do mal, uau, uau. Gente, por que que ela tá com tanto medo da moça, gente? Por que? Por que que a moça tem de tão especial, gente, que esse pessoal se borra de medo dela? Será, gente, que eles tão com medo de ir pro xilindó também, tipo o Toninho? Será? Mas eu te digo uma coisa, meninas e meninos, unidos, a gente vai vencer a semente do mal. É, vamos vencer sim. Porque ninguém pode mais do que Deus. E quem vive na mentira, gente, tá pecando, pecando muito. Quem vive enganando, ludibriando o seu próximo. Pois é. O medo, gente, bate a porta. É, se ela não devesse, ela não temia, porque quem deve não teme. Moça, faltou você. Gente, lembrem a moça lá nos comerciais, nos comerciais, desculpa. Nos comentários, pra ela, pra ela, pra moça perguntar a elas, elas, onde é que tá aqueles animalzinhos do começo do vídeo, até o pobre do Zeus. Pergunta, gente, tem que... Vamos ver se a moça lembra disso aí, gente, dos animalzinhos do começo dos vídeos. Espero que vocês não esqueçam, tá, de lembrar ela. Porque elas não sabem, mas maltrato a animais é crime. Crime, 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 crime. E uma pessoa que maltrata animal, gente, ela pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. Ela se suja as mãos de sangue. Rindo. É isso que eu tenho que dizer pra vocês. Terminando aqui o vídeo, gente, bem rapidinho, tudo bom? Unidos a gente veio vencer. Vocês vão ver. Que máscara tão caindo? E a verdade sempre aparece? Beijão, ó. Até o próximo vídeo.